Música Bem vindos a mais chupado para especial No programa de hoje eu trouxe dois D-Landar Dogs Um clássico, ou um entre os 100 primeiras edições E um da nova série 100 primeiras edições porque aqui publica as primeiras histórias do personagem E aqui depois de uma reformulação que ocorreu lá em 2014 Bem, deixa eu começar com coisas perdidas do nova série Isso aqui foi publicado na Itália na D-Landog 363 em dezembro de 2016 E tem texto da Paula Barbato com desenhos do Giovanni Fregueri Nossa, quando a Paula Barbato pega alguma história Qualquer história que ela vai escrever na verdade A gente vai ter um horror muito mais cru, muito mais pé no chão Ela inclusive é autora de vários livros bestsellers na Itália Que vai trazer de volta aquele peso narrativo do diálogo Que é basicamente um horror policial Então ela tem um domínio de trazer o desconforto O desconforto, o medo E aqui em Coisas Perdidas Não é diferente A gente já começa com uma sequência bastante pesada De uma tortura Alguém está torturando um policial Porque o policial não fez o trabalho direito Pelo menos é isso que a personagem Que a autora está sugerindo em relação ao personagem Junto com isso, o D-Landog também está sofrendo pesadelos Pesadelos que vão remeter ao passado dele Vão remeter a quando ele era criança Um passado desconhecido por nós e por ele mesmo Do momento onde ele ia brincar na casa afastada dos avós E lá ele tinha, solitário, completamente solitário Ele tinha vários amigos imaginários E parece que esses amigos imaginários Voltaram para assombrar ele por algum motivo E assim a gente vai passando Numa história dupla Ao mesmo tempo que o D-Landog Ele sofre com esses pesadelos Não consegue dormir E começa a ter alucinações enquanto está acordado E receber alguns presentes Que vão cutucar a memória dele E ele nunca vai chegar Puta, o que é isso? Eu sei que eu conheço Mas eu não sei do que se trata A gente vai acompanhar esses assassinatos Uma série de assassinatos que está ocorrendo em Londres E que a Scotland Yard está procurando De tentar solucionar E isso de uma forma ou de outra Mesmo com duas narrativas paralelas Vão se juntar no D-Landog Inclusive que o D-Landog sendo um dos suspeitos De ser o grande assassino da história Só para ver um pouco mais dos desenhos do Fregueri É bem interessante a forma como a Paula Barbato Começa a mostrar essa espécie de vingança Ou justiça que o assassino está fazendo Desvendando segredos aos poucos Dando pistas para o leitor De quem pode ser o grande vilão O grande assassino O grande pesadelo que está por trás Da história do próprio D-Landog E como eu disse É uma história mais pé no chão Claro, com aquela pegada Sobrenatural Que é apenas sugerida Ao longo dessa narrativa Porque por bem ou por mal A Paula Barbato fazendo um D-Landog Ela também está trabalhando com loucura Ou trabalhando com A fronteira da realidade E o D-Landog é a fronteira da realidade Os casos que ele acaba enfrentando É justamente sobre isso Eu estou rodando Eu não quero comentar mais Mas é uma história bem interessante O desenvolvimento que está ocorrendo Esse Coisas Perdidas Vem depois da edição número 23 Que foi uma despedida Principalmente do Capista O Capista que a gente vê Nessa edição Que trabalha muito mais Com manchas Com um desenho mais aquarelado Do que o desenho mais tradicional É o Gigi Cavenago Ele já tinha feito uma mater dolorosa No D-Landog Mas apenas como uma participação especial Em geral As revistas da Bonelli Tem sempre um Capista Oficial E o Capista Oficial Durante muito tempo Foi o Angelistano E aí na edição passada Foi a despedida do Angelistano Para a entrada do Gigi Cavenago Que está até hoje Nas revistas do D-Landog Pensando que aqui é 363 Aqui lá na Itália Já está no número 400 Acho que por volta de 420 Então já é É bastante tempo É mais de 100 Não Um pouco menos de 100 números São desenhos sempre bastante interessados Então tem essa despedida também Na edição passada O D-Landog Que eu ainda não li Eu tenho que pegar essa edição Mas na edição passada O D-Landog Ele sofreu Alguma Algum baque Em relação ao passado dele Também E isso está Ele está sofrendo as consequências psicológicas Nessa edição E bem Tudo isso vai se juntar Para essa Narrativa Que vai trazer São Amigos imaginários E problemas Bastante reais Bem interessante A edição Bem Isso aqui Foi lançado Como eu disse Em dezembro de 2016 Aí a gente volta Para julho de 92 Para D-Landog 71 Na história Os Crimes de Amantes Do Claudio Chiaverotti Com o Bruno Brindisi Com uma ideia Que no fim Essas duas D-Landogs Que eu trouxe Que foram lançadas Muito próximas Aqui no Brasil Embora Diferente Na Itália Com anos de diferença Elas Trabalham Com a ideia De fantasia A fantasia Do horror Sobrenatural Do D-Landog Mas isso é só Uma sugestão Isso aí está como Background Como plano de fundo Quase difuso Dentro de uma Realidade Que é muito mais Perversa Os Crimes da Amantes Vai trabalhar Também Com um certo Um serial killer Que está matando Ou na verdade Uma serial killer Que está matando Todos os seus Parceiros sexuais Faz referência Amantes É um dos nomes Para louva-a-deus E o louva-a-deus Ou a louva-a-deus Costuma comer a cabeça Do seu Do macho Depois que tem Que tem a cópula E aqui é mais ou menos O que acontece A personagem A serial killer Vem matando Todas as pessoas Que ela transa E depois de transar Ela resolve Não sei se Não necessariamente Comer a cabeça Não tem nada Antropofágico Mas matar Os seus parceiros Enquanto esses Assassinatos Estão ocorrendo O Dylan Dog Também está investigando Tentando entender Tentando capturar Essa assassina Se colocando Como possível Vítima E esse é um Perigo que a gente Vai acompanhar O próprio Dylan Dog Ele acaba No meio disso Ele obviamente Acaba se apaixonando Pelas pessoas Que ele encontra Pelas pessoas Que ele leva Para a cama Mas Cada momento Pode ser o último Do próprio Dylan Dog E a gente não sabe O que vai acontecer Na verdade Os próprios Amigos do Dylan Começam a ter medo Que ele pode ser Uma vítima Ele é uma vítima Em potencial Até pelo Estilo Don Juan Do personagem Mas quem sabe Ele não sobrevive Do próximo ataque Ou do próximo Da próxima conquista Que ele fizer Bem legal O lado Sobrenatural É que a gente tem Um outro Personagem Que é Quase Ele só está passando Observando Ele quase Como o leitor Como nós Que estamos lendo A história Ele é um outro Personagem Que apenas observa Tenta interferir Mas não consegue Interferir Porque ninguém Enxerga ele Que é um Um zumbi Ou um fantasma Ele aparece logo Nas primeiras páginas Saindo de um túmulo E caminhando Pela cidade Vendo tudo Que está acontecendo Além disso Londres É super perigosa E outras mortes Ocorrem Que não tem nada A ver Com os crimes Damantes Isso cria Um sentido De confusão Inclusive Para a polícia Que não sabe Exatamente Quem é o assassino Ou que crime Está ligado Com esse Assassino Serial Ou simplesmente É um outro crime Vindo de outra Com outras motivações Toda essa Confusão É muito bem Trabalhada Pelos autores E os desenhos Que também Estão bastante Detalhados Eu achei bem legal Os desenhos Do Brindt São muito bons E o roteiro Do Chiaverotti Ele consegue Trabalhar Essa confusão De trazer Vários assassinatos Não necessariamente Interligados De uma forma Magistral Bem legal Inclusive Com o passado Do Dillandog Sendo Mostrado Sendo sugerido Aqui nessa edição Enfim Esse foi Dillandog Dillandog Nova série Número 24 E o Dillandog A série Original Número 30 Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Quero saber se vocês estão lendo Dillandog ou não Gostam da nova série Gostam da série Mais Mais antiga Estou Evitando usar A palavra clássica Que já brigaram comigo Para usar a palavra clássica Porque realmente Não é bem assim Só entra Sem primeiras edições Mas enfim Eu queria que vocês comentassem Se vocês gostam Não gostam do personagem O que vocês acham disso A gente conversa Nos comentários Enquanto isso Me siga no Arroba Pressogald Onde eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem também O link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Ajuda muito o canal De Dillandog Tem na Amazon Então compre por lá Porque vai me ajudar A trazer sempre coisas novas Sempre quadrinhos diferentes Tem também O Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu e amigos meus A gente conversa sobre filmes Séries e quadrinhos Em geral sou eu Rafael Convidando Entrevistando outras pessoas E é um programa Que tem várias recomendações Então De certa forma Ele acaba ficando atemporal Entre no Spotify Anchorage Procure por Fortaleza Quântica Acho que eu falei tudo Então eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos